Olá, boa tarde. Hoje é dia 8 de março, então, o Dia da Mulher. E não poderíamos deixar nas nossas meditações de falarmos da importância da mulher para Jesus, o nosso Senhor, Jesus e a mulher. Vamos ler, então, alguns textos do Evangelho para que possamos meditar na importância que a mulher tem para Jesus. Um texto que eu gosto muito de pregar aqui na França é João, capítulo 4, Jesus e a Mulher Samaritana. O único texto do Novo Testamento que fala do encontro de Jesus com um samaritano. Na verdade, aqui, uma samaritana. Esse texto é muito interessante, não só pelo fato de ser uma mulher com quem Jesus estava falando, mas também do fato que aquela mulher era samaritana. A situação é tão intrigante que mesmo os discípulos, quando eles voltam para o poço, onde eles deixaram Jesus, quando eles veem que Jesus está conversando com aquela mulher, eles ficam surpresos. E nisso vieram os discípulos e se maravilharam de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse que perguntas ou por que falas com ela. Foi tão assim, a situação é tão complexa que os discípulos não sabem o que fazer, não sabem o que falar. Porque, primeiro, aquela mulher era samaritana. E, segundo, ela era uma mulher. Um judeu que para no meio do nada para falar com uma mulher é muito suspeito e complicado naquela época. A mulher não tinha valor algum, não é mesmo? A mulher na sociedade não tinha uma posição que era considerada importante naqueles dias. mas Jesus para para conversar com aquela mulher. Se você ainda não leu, João capítulo 4, leia João capítulo 4. É um texto extremamente interessante. É um texto que vem logo depois de João capítulo 3, claro, onde Jesus fala com Nicodemus, que era um fariseu. Um homem judeu, fariseu. Judeu rima com fariseu. Então, aquilo não era muito anormal que Jesus falasse com aquele homem, que era, inclusive, um religioso, um fariseu. Agora, o contraste entre a história daquele homem judeu e fariseu com a história da mulher samaritana é muito grande. Porque, primeiro, o judeu não falava com o samaritano. Agora, um judeu homem falar com a mulher samaritana, e, no mais, Jesus sabia que aquela mulher vivia uma vida que não era muito fácil. Ela havia tido cinco maridos e o que ela tinha naquele momento não era dela. Interessante que Jesus valoriza tanto aquela mulher que ele vai dizer para aquela mulher o que você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia. Quando ele diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus vai dizer para aquela mulher, como nunca tinha dito antes, o Messias sou eu quem fala com você. Imagina, Deus que se fez homem, que vem conversar com aquela mulher samaritana. A primeira coisa que Jesus diz para aquela mulher não é Mulher, você é mulher. Mulher, você é mulher e samaritana. Mulher, você é que coleciona marido. Arrependa-te. Vai e não peques mais. Não. Jesus, o Criador do Universo, disse Mulher, eu estou com sede. Me dá água para beber? Eu chamo isso de graça. Deus que ama aquela mulher. Não importa o que ela fez. Deus a ama. E claro, ele quer mudar a vida daquela mulher. Uma outra mulher muito interessante nos Evangelhos, também no livro de João, em João capítulo 8, verso 10 e 11, quando Jesus disse E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe, Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Que palavra de graça. Como Jesus fala com a mulher samaritana, ele diz Os verdadeiros adoradores me adorarão o Espírito em verdade. E agora ele está dizendo também uma palavra de graça para aquela mulher. Vai e não peques mais. Isso quer dizer que Jesus perdoou o pecado daquela mulher. Jesus não tem medo de ficar sozinho com aquela mulher. Muita gente vai dizer, misericórdia, aquele não rabino Jesus conversando com uma mulher? Não só uma mulher, mas uma mulher que iria ser apedrejada? Mulher samaritana, mulher que vai ser apedrejada. Jesus ama essas mulheres como ele ama todos os homens também. O mesmo valor que um homem tem, a mulher também tem. Para Jesus. Lucas 8, verso 48, ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. O tratamento de Jesus, o respeito que ele tem com essa mulher. Ele chama essa mulher de filha. E no outro texto ele vai dizer que uma mulher é filha de Abraão. Geralmente os homens são filhos de Abraão. Você já viu que nas genealogias da Bíblia elas são baseadas sobre os homens? A de Mateus, capítulo 1, quatro mulheres serão citadas. Valorizando a mulher. Uma era Moabita. A outra era esposo de um hitita. Possivelmente que ela era hitita também, estrangeira. Uma outra era cananena. De Canã. E uma outra era Raabe, que segundo o Tiago, ela era uma prostituta. Que diferença entre um patriarca e uma prostituta? Para Tiago, quando a prostituta e o patriarca conhecem a Deus, não há diferença alguma. Porque os dois são tocados. Deus vai mudar a vida dos dois, utilizando o mesmo amor e a mesma graça. Não há diferença entre Raabe e Abraão quando os dois estão perante Deus. Nenhuma diferença. E o Tiago, inclusive, vai dizer que da mesma forma que Deus se agradou de Abraão, Deus se agrada de Raabe também. Mateus, capítulo 9, verso 22. E Jesus... Desculpa. Não é Covid. E se for, você não vai pegar, porque não se pode transmitir Covid através de um vídeo. Eu estou cercado aqui de livros de muita poeira, inclusive. Aqui na França também tem poeira. E eu sou alérgico. Misericórdia. Mateus, capítulo 9, verso 22. E Jesus voltando-se e vendo-a, disse... Tem ânimo, filha. A tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Uma outra história, Jesus também dizendo para aquela mulher... Filha, a tua fé te salvou. Nenhum problema em conversar com aquela mulher. Nenhum problema em curar aquela mulher. Porque Jesus não vê diferença entre o homem e a mulher. Lucas 13, verso 16. E não convinha soltar desta prisão no dia do sábado. Esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa... Geralmente os homens eram filhos de Abraão e as mulheres seguiam os homens. Seguia o marido, seguia o esposo. Jesus curou aquela mulher no dia de sábado e disse... Esta mulher é filha de Abraão. Como vocês são filhos de Abraão, esta mulher também é. E eu vou tirar essa mulher dessa prisão. O amor, a compreensão. O desejo que ele tem de curar essa mulher. De abençoar a fama, a mulher samaritana. E de curar essa mulher aqui. A gente não pode ficar lendo todos os textos que a Bíblia utiliza. Inclusive, eu só estou citando o texto dos Evangelhos. O meu último texto é João, capítulo 20, versos 16 e 17. A primeira pessoa a ver Jesus ressurreto foi uma mulher. Disse-lhe Jesus Maria. Ela voltando, disse-lhe Rabônique, quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai. Meu Deus e vosso Deus. Olha, que palavra linda e maravilhosa. Jesus falando com aquela mulher, com Maria Madalena. O texto dos Evangelhos nos diz que Maria Madalena era uma mulher que era possessa por sete demônios. Jesus libertou aquela mulher. Ela se tornou discípula de Jesus. E foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Mesmo quando os outros discípulos não creram, ela proclamou que Jesus havia ressuscitado. Deus ama o homem, Deus ama a mulher. Com o mesmo amor. E você?